A equipe do Corinthians concluiu seus preparativos para o confronto diante do Fortaleza na manhã desta quarta-feira. O jogo é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Após as sessões de treinamentos realizadas no CT Dr. Joaquim Grava, a delegação alvinegra partiu para Fortaleza, surpreendendo ao não divulgar a lista de jogadores convocados para a partida. Entretanto, os torcedores presentes tiveram a oportunidade de notar a presença de 21 jogadores, incluindo a surpreendente aparição de Bruno Mendes, que estava representando a seleção do Uruguai nas eliminatórias sul-americanas. Gabriel Moscardo, um dos destaques do momento do Timão, retornou da convocação para a seleção olímpica e compartilhou as suas experiências com a equipe nacional. Devido a questões geográficas ocorridas no continente africano, Moscardo regressou mais cedo ao Corinthians, tornando-se uma peça fundamental para o jogo contra o Leão do Pissi. Com a suspensão do Maicon, que foi expulso no confronto contra o Palmeiras, as chances de Moscardo ser titular na partida em solo cearense aumentam consideravelmente. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!